O mundo passa de um milhão e meio de mortes pela Covid-19. A casa de 90 anos é a primeira a ser vacinada contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. A primeira pessoa recebeu a ser vacinada contra o Covid-19. Pessoas de 45 a 49 anos entram na vacinação. Muitos profissionais contribuíram para tornar este momento possível. Mas um deles foi fundamental. Produzir vacinas é atividade privativa do farmacêutico. Farmacêuticos merecem remuneração justa, condições de trabalho adequadas, adicional de insalubridade, respeito profissional, apoio do legislativo e valorização. Quem cuida da sua saúde merece ser cuidado. 25 de setembro, Dia Internacional do Farmacêutico. Conselho Federal de Farmácia